e fala galera do canal coisas de eletricista e aí pessoal tudo certo acabei de chegar aqui no estacionamento do condomínio de um cliente são oito e meia agora da manhã esse cliente pessoal resolvi começar por ele porque é um serviço mais simples ele precisa trocar uma um ponto de tomada é da sua cozinha é para eu retirar ela instalar uma outra e aqui está na cozinha ele vai querer colocar na garagem outra coisa eles iniciantes e também outros eletricistas os profissionais me perguntam a respeito de valores a quem está iniciando você deve observar um valor médio entre os profissionais valor médio de mercado tem que ser um valor que te atenda tá que você acha que é justo para você fazer aquele serviço também seja justo ao cliente sempre trabalho com dessa forma um preço justo para mim justo para o cliente ao meu ver tá que me atenda e também que eu veja que é justo para o cliente esses valores também vai depender se você vai emitir nota fiscal vai depender de cada profissional vai depender da situação do serviço às vezes cliente fala que é uma simples troca de tomada mas quando você chega lá tem que tem outros bós tem outras situações lá que até você chegar nessa simples troca de tomada você já vai ter que fazer todo um serviço por trás e esse tipo de situação tem que ser avisado antes para o cliente eu sempre aviso por exemplo cliente novos que me pergunta aí se eu posso fazer um orçamento a respeito do serviço eles falam serviço cristão precisando e eu passo um valor é a partir um valor em média tá já aviso ó fica a partir de tanto mas esse valor ele pode sofrer alteração assim que eu ver no local você concordando com esse valor em média que pode ficar aí e eu vou até o local e faço atendimento para você porque aí você já deixa o cliente ciente que aquele valor pode sofrer alteração você passando um valor em média para ele ele já tem noção se ele pode pagar ou não e também esse valor pode até mesmo ser menor porque dependendo da quantidade quanto maior a quantidade você consegue dar até mais desconto aí para o seu cliente beleza algumas dicas aí para vocês agora eu vou subir lá fazer o atendimento desse cliente vocês vão me acompanhar nesse atendimento tá vão acompanhar o dia a dia do letra cissa as dificuldades nossa aí do dia a dia beleza então vamos lá e bora para o atendimento pessoal tomada é essa do povo fazer substituição por essa outra aqui aqui está acontecendo uma reforma tá ele resolveu retirar essa tomada que é uma tomada protegida a tomada simples mesmo lugar está tendo reforma que essa aqui vai para a garagem onde eles mexem muito com água lá e etc primeiramente pessoal com auxílio aí do alicate aperímito estou aferindo a medição ali atenção 128 volts monofásica fase neutro tá dando aqui 128 volts de chaves meu ele é adaptável basta substituir tem isolação para mil volts própria para a área elétrica e pessoal começa a realidade do eletricista e a caixinha ela tá bem mais funda e para vocês verem a caixinha ficou bem funda os cabos estão corretamente mencionados o meu detector de tensão eu tenho aqui os cabos branco e azul vou confirmar se esse cabo branco é o condutor de fase mesmo aqui nesse cabo azul não foi detectado a tensão somente então no condutor branco ele é o condutor de fase confirmado e condutor azul é o condutor de neutro desenergizei o circuito lá e como vocês podem ver meu detector de tensão tá ligado e não consta a tensão mais já posso realizar o serviço tranquilamente tirar essa tomada o qual vai ser trocado fazer a substituição aqui esse tipo de chave você encontra no site bem good o condutor de fase tomada é uma boa tomada ela tem proteção contra água lançada aqui diretamente na tomada no ponto eletro próprio para ambientes sujeito a lavagens áreas externas e os cabos aqui pessoal são sólidos mas estão em perfeitos estados para uso são cabos sólidos eu não vou fazer uso de terminal para isolado sobre a questão do aterramento a construtora que fez a parte elétrica do condomínio não fez o sistema de aterramento tomada e como vocês podem ver nós vamos padronizar o condutor de neutro vai entrar nesse borne onde está identificado com a letra n que o condutor de fase vai entrar nesse aqui e o do meio seria para aterramento então pessoal como a profundidade da caixinha está muito longa vou precisar de parafusos grandes o que estava instalado antes era esse aqui ó deixado pela construtora a ponta final mas o que eu vou instalar é esse aqui ó ele também é longo e ainda tem ponta minha mala de ferramenta aqui está o estojo com as chaves isoladas aqui eu tenho essa maletinha com ela onde é que eu coloco as minhas brocas bits serra copo algumas dessas peças então vai estar aqui o jogo de parafusos nesse nesse pote que eu utilizo aqui para guardar parafusos parafusos e aqui tem diversos tipos de parafusos inclusive o que eu vou utilizar ali ó olha o tamanho desse parafuso lembrando que ele não tem ponta então eu já compro e deixo guardado esses parafusos para para esses casos que a caixinha for muito funda esse parafusos consegue alcançar lá e não tem o perigo de ferir cabos e fechar curto agora que eu vou colocar o parafuso alcançou lá e aí pessoal tomada instalada tá definindo a medição lá 126 volts corrente alternada ela vai oscilar mesmo tá então serviço finalizado aí é isso aí pessoal normal instalada é aparentemente é um serviço simples mas sempre surge aí alguma diversidade como vocês viram é parafuso é caixinha com profundidade maior entre outras e eu quis compartilhar esse dia a dia do eletricista com vocês se você gostou deixa o like aí para nos ajudar compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos se ainda não é inscrito faça sua inscrição no canal se junte a nós se você está pensando em fazer cursos online com certificado eu vou deixar alguns deles tais como eletricista residencial predial energia solar cftv curso de interfonia tudo aqui na descrição do vídeo também nos primeiros comentários valeu meus amigos estamos juntos até o próximo vídeo e aí